Alô amigos ligados aí no Brava Connection Muito bom dia diretamente aqui da nossa querida praia Brava Nesse sabadão que o sol nasce entre muitas nuvens por aí E choveu a noite inteira, parou de chover agora há pouco Mas ainda temos uma previsão de chuva para o decorrer desse sábado Chegou na praia, observe sempre a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas Porque prevenir é salvar vidas Não vamos entrar aí na bandeira vermelha que é local não adequado para o banho No caso de emergência ligue sempre 193 Não tente fazer o salvamento aquático, você que não obtenha conhecimento Você pode acabar se tornando uma vítima Praia Brava vem recebendo odulação de leste, recebendo influência no quadrante de nordeste O vento vem entrando forte nesse mesmo quadrante Maré está cheia nesse exato momento, começando a secar Séries ali de meio metrão ao metro, conforme o ponto aqui na nossa praia Olha, tem boas ondas ali, o mar está ganhando força Chegou na praia, vamos pagar o ingresso? Vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia? Essa é a única forma que a gente tem de preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações E é isso aí galera, eu vou ficando por aqui A qualquer momento então eu retorno novamente Trazendo informações da Praia Brava e região Tenham todos um bom dia, um ótimo sábado E vamos que vamos!